It's Steve and Maggie, Brasil, Brasil, Brasil! Bom chocolatinho, bom chocolatinho, bom chocolatinho, bom chocolatinho, bom chocolatinho aqui Na minha barriguinha Hehehe! Demais! Ei Maggie, é tão incrível estar aqui, sob a lua, sob as estrelas Mas eu já tô ficando com sono Hehehe, eu também, hora de dormir É, vamos lá, vamos para a cama, vamos Oh, olá, ei, vocês não estão com sono? Na sua cama já está ficando tarde Eu estou com muito sono Ei, me mostrem um rosto sonolento e digam, eu estou com sono, com sono Com sono, com sono De novo, eu estou com sono, com sono, com sono Ai, nossa E vocês? Estão com sono? Estão? Então digam, eu estou com sono Estão com sono? Eu estou com sono Mais uma vez, estão com sono? Eu estou com sono Minha nossa Minha nossa Eu estou fazendo uma festa do pijama aqui na casa da Maggie E ela mora aqui, nessa casa da árvore Hora de ir para a cama Mas que loucura Olá Olá O seu ninho Manda logo, Steve É um pouco pequeno Ai, caramba Ah, uau Eu consegui Está bem, eu estou com sono, então Vamos dormir, tá bem? Ah, é Boa noite, Maggie Boa noite, Steve Boa noite Eu não consigo dormir Eu estou com muito frio Ei, vocês estão com frio? Não? Então digam, não estou com frio Estão com frio? Não estou com frio Estão com frio? Não estou com frio Pois eu estou com frio Então, fingam estar com frio junto comigo Mostrem a cara de frio de vocês Frio, frio, frio Digam comigo Frio, frio, frio Mais uma vez Frio, frio, frio Ei, por que você não está dormindo? Porque eu estou com muito frio, Maggie Ai, não Hora de magia da Maggie Abracadabra Obrigado, Maggie